Olá, alunos! Eu sou a professora Marília e vamos para mais uma aula de Química. Então, o objetivo da aula de hoje é falar sobre as leis ponderais, a lei do Lavoisier e a lei do Proust. Então, a primeira das leis ponderais é a lei da conservação das massas, que é a lei do Lavoisier. Então, a título de curiosidade, ponderais, vem da palavra ponderar, que significa analisar e observar. Então, e se falando de leis, são comprovadas, ok? Então, são leis, são experiências comprovadas, verdadeiras, certo? Então, a lei da conservação das massas foi proposta por volta de 1775 por Antoine Lorraine Lavoisier e é popularmente enunciada da seguinte maneira, na natureza nada se cria, nada se perde e tudo se transforma. Então, como que isso acontece? Como que o Lavoisier chegou nessa conclusão? Em um sistema fechado, com massas de mercúrio e oxigênio, antes de ser submetido a aquecimento, ele pesou essas massas. Após o aquecimento, ele obteve mercúrio metálico e teve também as suas massas identificadas. Então, o Lavoisier fez vários experimentos utilizando mercúrio e oxigênio e ele fez pesagens as mais específicas que ele conseguiu fazer para a época dele para verificar o que acontecia antes e depois do processo de aquecimento, no caso aqui, para dar a sequência para essa reação. Então, o experimento dele era esse aqui. Então, dentro dessa redoma fechada aqui, ele tem o mercúrio, o oxigênio ali dentro, faz o calor se concentrar através da lupa, para ter a queima lá dentro, e no final ele obteve óxido de mercúrio, que é um sólido avermelhado. Então, ele observou com isso, e o sistema dele era semelhante ao que está nesse desenho aqui, que ele estava obtendo massas iguais do que ele tinha de reagente e do que ele tinha do produto. Dessa forma, ele consegue comprovar que tudo que você tem de reagente, ou seja, de ingrediente para fazer uma reação química, tem que estar em massa lá no seu produto, contanto que você esteja realizando esse procedimento todo, essa reação química toda, dentro de um sistema fechado, ok? Vamos ver um outro exemplo aqui. Então, aqui eu tenho carbonato de cálcio, 56 gramas, e água, 18 gramas. Então, esses são os meus reagentes que vão formar hidróxido de cálcio, ok? Então, a soma das massas dos reagentes, 56 e 18, 74 gramas. A soma da massa do meu produto, final ali, 74 gramas. Então, em uma reação química, feita em recipiente fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas do produto, ok? Nada se perde, nada se cria, tudo que eu tenho de reagente tem que se transformar em produto, e isso acontece, e podemos verificar, com certeza, quando o sistema é fechado. Se o sistema é aberto e se produz algum tipo de gás, ele vai se dissipar para o ambiente, você não vai conseguir fazer a pesagem, mas a gente sabe que se o gás se formou, a sua massa saiu ali dentro da conta dos reagentes. A outra lei ponderal que a gente vai estudar é a lei das proporções constantes, da mais ou menos da mesma época da lei de Lavoisier, 1799, proposta por Joseph Louis Proust, que descobriu que a proporção com que cada elemento entra em formação de determinada substância é constante, independente do seu processo de obtenção. O que ele quer dizer com isso? Então, o Proust verificou que para você formar determinada substância química, você sempre vai seguir um padrão, uma proporção, em outras palavras, uma receita. Então, nesse caso, ele está mostrando aqui para a gente a reação ou a receita para se ter água. Então, a gente vai usar hidrogênio e oxigênio para obter água. 1 grama de hidrogênio, 8 de oxigênio, 9 gramas de água. Se eu quiser dobrar essa receita, eu preciso manter esse mesmo padrão, ou seja, uma parte de hidrogênio para 8 partes de oxigênio. Dobrando, 2 gramas de hidrogênio, 16 gramas de oxigênio para produzir 18 gramas de água. E aí eu posso mudar a unidade ali, miligramas, quilos, toneladas, contanto que eu sempre mantenha a proporção, uma parte de hidrogênio para 8 de oxigênio, aí eu vou estar produzindo água. Essa é a padrão, a receita padrão, a proporção padrão para se fazer água. E foi o Proust que conseguiu observar isso pela primeira vez. E aí a gente tem o seguinte, a massa do hidrogênio mais a massa do oxigênio, que são os meus reagentes, vai me dar o meu produto aqui, que é a água. Sempre que eu divido o menor valor pelo maior, eu vou ter essa proporção de 1 para 8. Sempre tem que obedecer essa proporção. Então, todas as vezes que eu faço modificações na quantidade que eu vá ter de produto, eu tenho que seguir o mesmo padrão para modificar os meus reagentes. Qualquer coisa que eu coloque a mais aqui em relação a hidrogênio ou a mais em relação ao hidroxigênio, vai sobrar se não estiver dentro da proporção e não vai resultar lá na formação da água. Vamos ver um exemplo de um exercício que fala sobre esse processo aí das proporções constantes do Proust. Então, olha só. Observe a tabela e determine o valor de x e y. Então, ele tem a primeira linha aqui, que é a proporção hidrogênio 1, oxigênio 8, água 9. Então, a soma dos reagentes dá o valor lá do nosso produto. E ele quer saber qual é o valor que eu tenho que usar aqui no x para ter 90 gramas de água e qual é o valor que eu tenho que usar aqui no y do hidrogênio para ter 45 gramas de água. Aí, a gente vê aqui que nossa situação para o x vai ser 80. Por quê? A soma dos dois valores tem que dar o valor 90. Então, um raciocínio que eu posso fazer para responder isso aqui é qual é o valor que somado a 10 vai me resultar em 90. E aí, eu estou de acordo com a lei de Lavoisier. E o outro raciocínio que eu tenho que prever é se esse valor de x está dentro do padrão. Então, aqui eu estou aumentando 10 vezes o valor, 1 que foi para 10. Aqui, eu também estou aumentando 10 vezes o valor 9 para 90, 9 vezes 10. Aqui, então, eu também tenho que fazer essa multiplicação, 8 vezes 10, para descobrir o valor do x. Então, são esses dois raciocínios matemáticos que têm que estar de acordo para que essa receita, que essa reação ocorra de acordo com a lei de Lavoisier e com a lei do Proust. Lá no y, então, a gente vai ter 5. Então, 8 vezes 5, 40. Então, 1 vezes 5, 5. 40 mais 5, 45, que é o valor lá final para essa linha da experiência B. A proporção em massa das substâncias que reagem e que são produzidas numa reação é fixa, constante e invariável. Dessa forma, todas as minhas experiências aqui estão de acordo tanto com a lei de Lavoisier quanto com a lei do Proust. Vamos praticar um pouquinho, agora que vocês já estão crates nesse assunto? Então, atividade 1. Lavoisier, no Traité Elementaire de Chimique, publicado em 1789, afirma que a proporção entre as massas de oxigênio e hidrogênio que entram na composição de 100 partes de água é de 85 para 15, e a massa atômica de hidrogênio é 1 e do oxigênio é 16. Hoje sabemos que essa proporção é aproximadamente D. Temos as opções, quero saber a resposta de vocês. Temos as opções, quero saber a resposta de vocês. Temos as opções, quero saber a resposta de vocês. Temos as opções, quero saber a resposta de vocês. Temos as opções, quero saber a resposta de vocês. Temos as opções, quero saber a resposta de vocês. Temos as opções, quero saber a resposta de vocês. Temos as opções, quero saber a resposta de vocês. Temos as opções, quero saber a resposta de vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só, para poder responder isso aqui, a gente precisa escrever, então, qual é a reação química para a formação da água. Então, a gente sabe que precisamos de H2, ou seja, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. O exercício nos deu as massas atômicas e vamos utilizá-las aqui. Então, um vezes dois, desculpa, um vezes dois aqui, que é a massa atômica do hidrogênio, duas gramas de hidrogênio. Um átomo de oxigênio, 16 gramas. Somando esses valores aqui, eu vou ter 18 gramas de água. E o exercício fala qual que era a proporção para a formação de 100 gramas de água. Então, para formar 100 gramas de água, eu preciso de 89 gramas de oxigênio e 11 gramas de hidrogênio. Ou seja, se eu sei que eu tenho que produzir 18 aqui, na reação original que eu tenho, quando eu divido 100 por 18, é como se eu estivesse multiplicando aqui 5 por 5. O resultado é 5,5. Então, estou aumentando a minha receita, aumentando a minha receita em 5,5 vezes. Quando eu faço essa multiplicação, 16 vezes 5,5, 89 e 2 vezes 5,5, 11. Dessa forma, eu consigo descobrir a resposta correta dessa atividade, que é a letra E. E o padrão é 89 para 11. Só um pouquinho, pessoal, vamos voltar aqui e eu preciso corrigir uma coisa com vocês. Então, aqui nesse slide, a gente tem óxido de cálcio e não carbonato de cálcio, como eu havia dito. Tudo certo? Então, óxido de cálcio e água formando hidróxido de cálcio, correto? Vamos dar continuidade e fazer a atividade 2 da nossa sequência da aula de hoje. Então, atividade 2. Antoine Laurent Lavoisier, o iniciador da Química Moderna, realizou por volta de 1775 vários experimentos. Em um desses experimentos, aqueceu 100 gramas de mercúrio em presença de ar dentro do recipiente de vidro fechado, obtendo 54 gramas de óxido vermelho de mercúrio, tendo ficado ainda sem reagir 50 gramas de mercúrio. Pergunta-se, qual a razão entre a massa de oxigênio e a de mercúrio que reagiram? Agora é com vocês. Música 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 Vamos para a correção da atividade? Olha só. Para poder responder isso aqui, o primeiro passo é escrever a equação de acordo com os dados que a gente tem. Vamos colocar a reação química ali, então mercúrio mais oxigênio formando óxido de mercúrio. Por mais que ele tenha colocado 100 gramas de mercúrio na presença de ar, ele só usou 50 para fazer essa reação. Os outros 50 sobraram no frasco, então 50 gramas de mercúrio mais 4 gramas de oxigênio para obter 54 gramas de óxido de mercúrio. E a pergunta é, qual a razão entre a massa de oxigênio e a massa de mercúrio que reagiram? Então razão, vamos fazer uma divisão ali, uma fração, massa de oxigênio que reagiu? 4, massa de mercúrio que reagiu? 50 e essa divisão dá uma razão de 0,08 e essa é a resposta da atividade 2. Vamos para mais uma atividade, essa está dividida em duas partes, então vocês vão ter um tempinho para ler cada uma delas, ok? Os pratos A e B de uma balança foram equilibrados com um pedaço de papel em cada prato e efetuou-se a combustão apenas do material contido no prato A. Esse procedimento foi repetido com a palha de aço em lugar do papel. Após cada combustão, observou-se que a distância aqui, a diferença do equilíbrio da balança vai ficar em qual situação? Então, para os pratos aqui que tem papel, são essa coluna e para os pratos aqui onde tem a lã de aço em cima, é a coluna 2. Quero saber como que ficou a posição dos pratos da balança após o processo do aquecimento. Agora é com vocês. Música 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 Vamos para a correção dessa atividade? Olha só, então, as primeiras balanças, a primeira balança aqui, então tem uma folha de papel, uma em cada prato, e aí a gente vai ter a combustão desse processo. Então, papel mais oxigênio vai formar a cinza, o CO2 e a água, então gás carbônico e água. E aí a gente sabe que a cinza é sólida, que vai restar aqui no finalzinho, depois da queima no prato B, e o gás vai evaporar e o vapor da água também vai sair. Então, o equilíbrio desses pratos vai ser que o prato A vai ficar mais para cima que o prato B, pois não estamos no sistema fechado e os gases, o vapor da água e o dióxido de carbono formado ali vão acabar evaporando e não vai ser possível que a balança consiga verificar ali para ficar exatamente igual, conforme a gente sabe lá da lei do Lavoisier, só serve para o sistema fechado, certo? Então, na primeira figura aqui, o prato A vai ficar mais elevado em relação ao prato B. Na segunda figura, a gente tem o ferro mais o oxigênio para causar combustão e vai formar o óxido de ferro sólido. Nesse caso, o oxigênio que está presente no ar, ele se junta ali ao ferro para formar uma nova substância e após a queima da lã de aço, a gente vai ter um aumento de massa. Então, nesse caso, o prato A vai ficar mais para cima e o B vai ficar mais para baixo, ou seja, vai estar mais pesado lá o prato B. E a resposta correta, letra E, para esse exercício, que a gente observa a experiência ali do processo da reação e da conservação das massas nas nossas reações químicas. Então, na aula de hoje, nós falamos sobre as leis ponderais, que são leis básicas para entendimento da química. A primeira delas é a lei do Lavoisier, que fala que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E sempre que eu tenho uma reação química acontecendo, a massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. Se eu estou no sistema fechado, eu consigo observar isso através da diferença ali, por exemplo, na balança, se eu estiver fazendo a minha experiência dentro de uma balança no sistema fechado. Na vida real, a gente sabe que, às vezes, as coisas produzidas vão se perder para o ambiente, mas elas não deixam de ser produzidas ali e a gente continua tendo sempre reagente em massa igual à massa dos produtos. E a lei do Proust fala para a gente sobre a proporção que a gente precisa ter que respeitar para fazer substâncias químicas. Ou seja, tem sempre um padrão, qual que é a quantidade do elemento A mais o elemento B para formar a substância C. Eu tenho que manter sempre esse padrão se eu quiser ter a substância que eu estou esperando ali. Ok? Muito obrigada pela atenção de vocês e até uma próxima aula. Legenda por Sônia Ruberti